De quem seria a culpa por essa falta de interação entre as mulheres mais jovens e as mulheres mais velhas? É das mulheres jovens que não buscam, das mulheres mais velhas que não se dispõem, onde está o problema? Eu acho que em ambos, acho que as duas situações. Na epístola de Tito, tem um currículo certinho que é para as mulheres ensinarem para as moças. Dando um pouquinho de contexto, o apóstolo Paulo que escreveu a epístola de Tito, ele está falando para Tito como colocar ordem na casa, na igreja. Então o que é para ele ensinar para os mais velhos, para ensinar para os mais jovens, é para ele preparar as mais experientes, as mais velhas, para que elas então possam ensinar as mais jovens. Tem poucos pastores investindo nas mais velhas, para que elas se sintam preparadas para investir nas mais novas. Agora não estou aqui para colocar defeito em pastor, porque eu estou vendo que muitas mulheres não querem. Elas estão ocupadas, elas têm carreira, elas têm uma vida muito cheia e elas não querem investir em mais jovens, então elas não se preparam. Por outro lado, as mais jovens não querem a vida de talvez o que a sua avó teve, ou o que sua mãe teve, elas querem uma vida mais moderna. Então não vão procurar com as mais velhas a sabedoria que vem da escritura. Então o currículo que em toda palavra que está bem assim explicada, o que é para ensinar, o que é para ser, nós não fazemos. Então é culpa de todas as mãos. Interessante isso, porque, por exemplo, uma das coisas que eu percebo muito, até mesmo no meio da igreja, por exemplo, a formação de mães blogueiras. Aquelas mães blogueiras que são nada contra mães blogueiras, mas é interessante como muitas vezes elas pesquisam, emitem sua opinião e muitas outras mães que seguem, tomam aquilo como verdade. E aí quando uma mãe mais velha chega e diz assim, olha, você deveria fazer isso. Essa mãe mais velha acaba sendo criticada, dizendo, não, isso é no seu tempo. Isso, a ciência hoje mostra outra coisa. E se você tem visto esse movimento acontecendo? Tenho, tenho visto muito isso. E é uma pena, porque essas mães jovens não têm a prova ainda daquilo que elas acham ser o certo. Porque estão com seus filhos pequenos, estão fazendo uma experiência. Não tem o fruto disso ainda, para ver se funciona, se não funciona. Agora, a mãe mais experiente, que eu digo, a mãe experiente, que seguiu os princípios da palavra de Deus, essa que buscou obedecer aquilo que Deus pediu, essa mulher já criou seus filhos, já tem o fruto, dá para ver se funcionou, se não funcionou. E eu acho uma pena as mães jovens pensarem, ah não, isso é ultrapassado, isso não funciona mais. Então vamos jogar fora a Bíblia inteira, porque não funciona mais. A Bíblia inteira, porque não funciona mais.